...da saúde da comunidade, com o que está acontecendo? O que está acontecendo pela parte da administração pública? Pelo que esse pessoal saísse do seu local de trabalho, deixasse os pacientes, deixasse a comunidade e veste para a gente a prefeitura. Não se preocupe também com a presença da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal é parceia, está junto conosco, e também está na mesma luta, também querem a moralidade de serviço e querem um plano de carreira. Eu quero convocar todos os servidores da saúde que vêm aqui por outros motivos, que vêm para o motivo de me faltar, faltou o caralho. O pessoal que trabalhou não foi respeitado, não foi pagado a hora extra. A desculpa foi essa. A desculpa foi que a folha de pagamento não saiu errada. Para essa hora a folha de pagamento está errada. O pessoal trabalhou, a gente trabalhou, a gente quer receber o dinheiro que a gente trabalhou. Outra coisa, pessoal, está faltando medicamento nos postos de saúde, está faltando respeito e valorização também. Ninguém quer trabalhar dessa forma. E é por isso que nós estamos aqui. Porque hoje eu estive num posto, ali na fazenda, onde a chefia não queria nem que eu mandasse o cartaz lá na frente, porque ela disse que ela não andava no posto, que o posto era dela. Aqui, se a gente não tomar cuidado, esse prédio aqui, que é pago pelo dinheiro público, os nossos salários, nós estamos respeitando o nosso salário, que é pago com o dinheiro e com os impostos dos trabalhadores. Nós respeitamos, porque nós queremos oferecer um trabalho, nós queremos oferecer qualidade no nosso serviço. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós lutamos. A categoria está reunida, porque quer mais valorização, quer respeito, não quer acaso no plano de transporte, quer respeito. Ainda não sei, ainda não sei. Eu ainda não vi esse dinheiro. O que aconteceu? Há poucos minutos a Rede Record veio aqui e só ouviu a administração. E só ouviu o secretário falar. E para ele, está sobre a mídia, exatamente isso. que o dinheiro de vocês já está na conta e que os materiais já vão ser tudo diferenciados. Agora tudo foi resolvido. Pessoal, 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 eu acho que vocês viram quando saiu o jornal de sindicato, eu acho que vocês viram quando saiu o jornal de sindicato, há falta de respeito para os trabalhadores da Secretaria de Obras. Tem um servidor que caiu daquela caçamba e machucou com aquele material nojento que ele está em que é transportado o trabalhador e ele estava até sempre para se passar por uma cirurgia. Agora vejam, eles pegam o trabalhador, a gente tem que trabalhar de qualquer forma, não ter essas condições de trabalho. O salário não está nem sendo respeitado. E fiquem bem avisados e também muito cuidado. Pelo caminhar da carruagem, não sei que nós vamos chegar no final do ano e vamos encontrar o nosso interesse de cerveiro lá, não. Temos que ficar ligados, porque isso é bem provável que aconteça. Mas não vamos reavisar esses caras que são muitos, têm vergonha que são capazes de nos sacanear. Outra coisa, esse é só um começo, esse é só um começo. Nós exigimos que o prefeito receba o sindicato. O plano de carreira está pronto. Nós queremos enviar para as câmaras de vereadores. Os vereadores foram unânimes em afirmar no último dia que eles querem votar o plano de carreira. Se eles querem votar o plano de carreira, o prefeito do coronavírus que enfim, porque isso foi a promessa da campanha dele. Ele ficou quatro anos aqui e ele não mandou o plano de carreira. Eles esquecem que eles ficam quatro anos, decretam uma frase e vão embora. E nós temos 30 anos de serviço público e uma coqueta de um milagre. Obrigado. A categoria a partir de hoje inicia greve por tempo determinado, até que o prefeito Fernando Elias abra as negociações para que as reivindicações de vocês sejam colocadas pelo menos em discussão. Quais são as principais necessidades do servidor da saúde pública municipal, Lígia? É, gostaria de corrigir. Nós estamos em estado, Lígia, exigimos que o prefeito receba o sindicato. Nós temos um plano de carreira que está pronto. Ele precisa ser enviado. O prefeito Fernando Elias está terminando o mandato, prometeu que ia mandar esse plano para a Câmara e não mandou. Exigimos mais respeito pelos trabalhadores. Queremos o plano de carreira. A secretaria, o pessoal da saúde parou por falta de material. Porque os postos não têm remédio. Porque os servidores, os médicos, os dentistas ficaram até sem salário esse mês. O prefeito manifestou em relação a afrentar com vocês. Qual é a posição da prefeitura até o momento? Até o momento não temos posição nenhuma. Desde janeiro estamos enviando ofícios para o prefeito para que ele receba o sindicato. E ele simplesmente deixou as portas. Qual é a situação do servidor público hoje na área da saúde, Lígia? Lamentável, precária. Agora até sem salário eles estão. Além dos salários, nós sabemos também, pelo menos informado pelo sindicato, foi a imprensa, de que faltam inclusive materiais básicos, procedimentos simples dentro dos postos de saúde, né? Exatamente. Material de higiene, as coisas mais básicas. Material para fazer curativo. Gases, paradrapo, iodo. Tudo isso. Há quanto tempo que a situação já vem acontecendo? É. A situação da saúde é muito séria. Veja bem, já passaram pela saúde mais de 10 secretários na gestão do Cano Delias, fora alguns que ficaram um dia só. É tão sério administrar aqui em São José que tem secretários que ocuparam a pasta por um dia só. E não tem como a gente conversar, não tem como a gente elaborar um programa, não tem como a gente elaborar um procedimento mais sério porque o secretário que está hoje não é o mesmo que vai ocupar a pasta amanhã. Eu quis saber também de que alguns profissionais da saúde têm trazido o próprio material da própria casa para poder atender a população. É, isso é a denúncia. Isso tem acontecido realmente? Essa é a denúncia. Até material de uso pessoal eles estão trazendo. Porque a prefeitura não está fornecendo. A prefeitura não tem dinheiro, diz que não tem dinheiro para isso. A senhora estava comentando agora que já está pronto o plano de cargos e salários, só falta a prefeitura encaminhar para a Câmara que já está disposta a votá-lo. O prefeito por enquanto não se manifesta em relação a isso? Não se manifestou. Está pronto, ele tem contrato com a PPES de pagar R$ 78.800 para que a PPES faça um plano que nós já temos pronto. Dispedido com o servidor, discutido com o trabalhador em cada setor de trabalho. Foi terceirizado o serviço que você já dispõe? Já temos. Foi pago por uma outra empresa um gasto que não precisava ser feito? Vamos tirar da prefeitura R$ 78.800 para fazer um plano que já está pronto. Porque não querem negociar com o sindicato. Qual é o ator que você tem vivido diariamente? Diariamente, eu acho que a gente tem ouvido muito é desapor da população. Por quê? Porque falta remédio, falta material, falta... Falta tudo, entendeu? Desde o princípio básico até o mais avançado. Então, assim, está bem difícil. As pessoas não recebem a gente bem. Por quê? Porque falta tudo. O prefeito não dá resposta para a gente. Fica nesse caos todo que é. O profissional de saúde, hoje, senhor José, está sendo hostilizado pela população em virtude de uma falta de infraestrutura pública. Com certeza. Não estão sendo oferecidos recursos básicos para vocês trabalharem, é isso? Não, falta. Falta recursos básicos para a gente trabalhar e ficar bem confitados. É verdadeiro é o exercício de paz que entra ultimamente trabalhar na saúde e reciclada. Há quanto tempo que essa situação vem ocorrendo? Olha, eu estou há três anos. Há três anos eu vivo essa situação. Desde quando você ingressou no serviço público tem sido sempre a mesma coisa. Tem sido o mesmo problema. E teve o agravante dos tempos para cá ou não? Está sempre nessa mesa média, assim, de ruim para pior? De ruim para pior, sim. De um ano e meio para cá, de ruim para pior. Ah, nesse último ano e meio piorou ainda? Nesse último ano e meio foi pior. Não, não tem certeza. Sempre foi pior, mas agora piorou. O que vocês esperam, assim, o mínimo que vocês esperam? Na boa vontade do prefeito, né, mesmo, que falte um mês de povo de gestão dele, né, que ele honre o cargo dele, que foi povo, que regeu, que ele faça alguma coisa, e que o próximo prefeito eleito resolva os problemas a maior pré-caúde, né?